Abertura 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 Resignação como procurado aceita Agora você é um alvo Pante inimigo acima M.A.L. aqui M.A.L. está atirando em mim! Armando para a mina! Armando para a mina! Seguindo! Armando para a mina! Armando para a minha vinda! Armando para a mina! Armando para a mina para a mina! M.A.L. está atirando em mim! Armando para a mina! Armando para a mina. Cuidado com a mira! Você sobreviveu, bom trabalho! Baixe o calibre aqui! Tati, cansa aqui! Vem cá chegando! Vão para a zona segura! Vão para a zona segura! Vem cá! 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 Contato! Seguindo! Seguindo! Car chegando! Nova zona segura localizada! Seguindo! 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 Seguindo passageiro! Seguindo passageiro! Bande aliado acima! Começando barredura de radar! Car se aproximando! Ninguém! Fante inimigo acima! A gente está na zona segura! Fiquem de olho em inimigo! Fante inimigo acima! Fante inimigo acima! Vamos lá! Sistema Trofe ativado! Fante inimigo acima! Seguindo! Seguindo! K chegando! Nova zona segura localizada! Fante inimigo acima! Seguindo! Caixa de armamento aliada a caminho! Fante inimigo acima! Vão para a zona segura Veículo leve aqui Estão atirando em mim Só restam 25 Mantenha o bom trabalho Fui atingindo Gás se aproximando Realocando a zona segura Fui atingindo Vão de inimigo acima Vão me derrubar Estou com você O círculo está se fechando Vindagem corporal aqui Vão para a zona segura Vão para a zona segura Vão para a zona segura Cá chegando Nova zona segura localizada Estão só quatro inimigos Você sabe o que fazer Você era um dos dez restantes Boa luta Hora de voltar para a base para a instrução